Salve, salve, galera do balaio! Estamos juntos aí para mais uma live na quarentena e hoje nós vamos conversar com a cantora e a compositora Luísa Oliveira. Vamos aguardá-la aí até ela para chegar a nossa live. Vamos escutando aqui. Opa, já chegou! Oiê! Salve, salve, Luísa Oliveira! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Eu também estou bem, graças a Deus, tudo jóia! Muito bom te ver. Gratidão por ter aceitado mais uma vez o convite do balaio. É um prazer imenso ter você novamente no nosso balaio. Legal demais! Estou muito feliz de fazer essas lives. Está sendo super legal. Estamos recebendo carinho gostoso. Eu acho que é bom para quem está em casa. Sim, sim. Com certeza. É um pouquinho... Eu costumo falar até uma frase que eu gosto de usar, eu acho que ela é super correta, é que a arte salva, né? A arte salva. Total. E nada melhor que levar um pouquinho de alento para dentro de casa, um pouquinho de arte, conforto e a música, e isso comporta corações, mentes. Esse momento é difícil, né? A galera tem que ficar dentro de casa, né? Então, vamos entrar um pouquinho, pedir licença e entrar na casa do pessoal. Sim, eu até subi uma tag lá no meu stories, perguntando o que eles queriam ouvir. E aí, enfim... Vamos ver, espero que eles gostem. Muito bom. E aí, como que está a Luísa Oliveira no isolamento social? Você está em Belo Horizonte, né? Eu estou em BH. Estou em BH. Eu estou morando em São Paulo, né? Só que quando começou a quarentena, eu vim para BH e estou aqui desde então, não voltei. Mas está tudo certo, assim. Então, estou em casa, trabalhando de casa, na medida do possível. A gente levou aquele bate-papo, acho que era no final de 2018, né? A gente ia até convidar aí a galera para conferir, né? O bate-papo da Luísa Oliveira com o balaio. Nossa, é verdade. Muito tempo já, né? É, um ano e meio, né? É isso? Um ano e meio? É, um ano e meio. E foi justamente na época que você estava nessa transição, né? De mudança para São Paulo. Isso, exatamente. Eu mudei para São Paulo em 2019. E aí, algumas coisas foram acontecendo na minha outra carreira também, porque eu tenho duas carreiras e foi super legal, assim. Estou me descobrindo, eu acho, pessoalmente também. Muito bom. Estou convidando a galera aí para conferir, né? Nosso bate-papo lá. É só digitar aí, vai lá e o Luísa Oliveira, que vocês vão achar no YouTube aí. Lá no YouTube, né? O bate-papo do supermato. Isso, está lá no YouTube. Muito bom. Bom, você veio para BH, foi justamente por causa do isolamento, né? Para ficar mais perto da família, foi isso? Isso, foi exatamente por isso. Eu vim para ficar mais perto da família e acaba que também eu vim sem saber que isso tudo ia acontecer dessa forma para o aniversário do meu padrinho. E aí, quando vi, eu não consegui voltar mais e fui ficando, assim. Não vim preparada nem nada, assim. E já vai fechar quase quatro meses aí. Verdade. Sim. Mas nada acontece por acaso, né? É. Então, estou aproveitando o tempo aí para compor. Qual que são o dia a dia aí da Luísa Oliveira? Então, acaba que foi curioso isso, porque eu estava sem compor já há um bom tempo. Um bom, bom tempo mesmo. E aí, a quarentena me trouxe isso. Eu escrevi duas músicas já. Eu escrevi duas músicas já, que eu não sei exatamente se eu vou usar, como que eu vou fazer com elas. Mas está sendo bom para isso. Eu estou tocando mais. Estou postando vídeo no Instagram. E não sei. Eu acho que eu estou me reconectando com algumas outras coisas também que estavam na correria, né? Do dia a dia. Elas estavam ficando para trás, assim. Isso eu sempre falo também, né? Quem souber aproveitar o momento, acho que nada acontece por acaso, né? A gente tem que refletir. E quem souber aproveitar o momento, com certeza, vai sair mais forte disso tudo, né? Como que a gente aproveita o momento para descobrir mesmo. O que você está falando? Está reconectando com muita coisa. E também com o próximo, né? Então, acho que a gente tem que refletir e aproveitar o momento. Brevemente estaremos aí no... Tanto de tempo, né? Ah, não tenho tempo para... E eu acho que no nosso dia a dia a gente gasta tanto tempo deslocando e indo de um lugar para o outro e na correria. Agora a gente tem isso, né? Verdade. É como que a gente vai se descobrindo mesmo. É interessante que... Você parece, né? Eu, particularmente, não mudou muita coisa porque eu estou trabalhando homework, né? Então, pelo contrário. O meu serviço está me demandando mais na pandemia do que antes. Mas muitas profissões, muitas situações, você acha que tem mais tempo e acaba você percebendo que você pode aproveitar mais o tempo e sobra pouco tempo, né? É contraditório isso. Aham. É isso. É exatamente isso. Mas também eu estou falando bastante, assim, André, que não é uma competição também, né? De quem faz mais coisa, quem... Ah, sim. Com certeza. Eu acho que cada um tem seu tempinho, assim, o seu entendimento, né? Então, tem dia também que a gente acorda e fala, não quero fazer nada. Não quero fazer nada, exatamente. E tem dia que eu posso fazer um curso, vou aprender uma coisa nova. É isso. É isso aí. Foi uma reflexão até há pouco tempo que eu coloquei. Essa semana mesmo, eu falei assim, que cada um, cada um na sua, né? Vou respeitar o tempo do irmãozinho, né? Porque cada um tem seu tempo, né? Não adianta ficar cobrando que o outro faça a mesma coisa que você faz. Cada um tem seu momento, cada um tem suas escolhas, né? Então, é isso aí. Cada um é cada um, não é verdade? É isso. Aham. Bom, o pessoal já está entrando na live aqui. Um amigo, o Michael Souza, que é músico também. Um grande parceiro, irmãozão da música. Catiane, bom ver vocês juntos novamente. É a minha mãe. Ah, que lindo. Um beijo. Eu não conheci ela pessoalmente, né? O dia que a gente gravou, eu não estava ali. Um beijo, um beijo, um beijo. Ela não pede uma. É legal. Isso aí é muito bom esse apoio, né, Luísa? Eu acho maravilhoso. Total. Bom, você contou um pouquinho pra gente, lá no bate-papo, né? Que tem todo esse empurrão da família no começo, né? Que descobriram a Luísa cantora, não é isso? Foi meio que por acaso, assim, né? É, foi bem por acaso, assim. Nada muito planejado, não. E aí as coisas foram acontecendo, assim. Depois que teve o primeiro empurrão, assim, eu acho que várias coisas foram acontecendo. E a gente foi deixando fluir, assim. Isso que é legal. Mas tem super pouco tempo, né, pô? A gente, eu lancei aí o meu EP agora, 2016? Isso, 2016. É isso. Tem pouco tempo, né? Tipo, meu primeiro trabalho foi há quatro anos atrás. É. Bom, pode dizer que a Luísa é um bebê ainda, não é? Na carreira musical. É, eu acho que sim. Um bebê, assim, bem, como é que fala? Bem crescido, né? Porque nesse pouco tempo você já faz um sucesso, assim. Já faz um barulho, né, Luísa? Graças a Deus. Aí você tem conquistado, né? Alguma coisa aí já com a sua competência também. Que você... Desde quando eu te conheci, sua voz já te elogiai de cara, né? Nem te conhecia pessoalmente, só tinha te escutado. Sua voz é maravilhosa e você é muito competente no que faz. Merece tudo que tá colhendo. Obrigada. É, eu fico feliz demais com... Principalmente os pessoas na internet, assim, sabe? Que estão sempre presentes, assim. E eu acho que quando não tem nada acontecendo, não tem lançamento acontecendo, não tem show acontecendo, ter essas pessoas nos empurrando, sabe? Nos apoiando é muito importante, assim. Acho que às vezes as pessoas que nos seguem não têm noção do quão importante elas são, sabe? Pra impulsionar um artista, pra incentivar ele a querer lançar mais conteúdo. Eu acho que é isso, assim. É, outro dia eu vi um post falando nessa linha que você falou aí. Por exemplo, assim, como auxiliar um artista independente, né? Curta as suas postagens, compartilhem e tal. Isso custa zero reais, né? Exato. E faz uma diferença tão grande, né? Tão grande pro artista, assim. Isso. E faz muita diferença, assim. Nossa, faz muita. Eu acho que é esse barulho, né? Tipo, de compartilhar, de comentar sempre. E principalmente aqui no Instagram, que ele tá, assim... O algoritmo tá burlando muito, assim. Muitos artistas, né? Então acaba que você tem um volume de seguidores às vezes, só que o número de curtidas não tá tão alto mais. E não é só pela curtida. A questão é que para de chegar o conteúdo pras pessoas, né? Então, assim, você dá duro pra lançar alguma coisa e as pessoas não tão vendo isso. Então, por isso que é importante estar ativo ali, ativar o sininho, dar as notificações, enfim. É isso. Eu sempre falo. Sempre foi importante, né? As redes sociais pros artistas. Nesse momento, então, é de extrema importância, né? Porque é o único caminho pra chegar até a gente, né? Até os fãs, até o público. Então, já fica o convite aí pra seguir aí a Luísa no Instagram. Inscrever lá no canal do YouTube, né? Isso. A gente vai deixar esse bate-papo, pode ficar aí no IGTV e depois a gente vai dar um jeito de subir ele pro canal do Balai no YouTube. Então, a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo lá, suas redes sociais, tal, tudo certinho. Ah, legal. Pra todo mundo acompanhar. Não é isso? Uhum. Vamos mandar uma música pro pessoal aí, Luísa? Vamos. Você quer... Pode ser um cover? Ou autoral? O que você prefere? Bom, eu ia tocar nesse ponto de cover aqui, né? Que eu acho que você, além de um excelente compositor, assim, você tem covers de tudo quanto é gosto, né? E faz muito bem vários tipos de cover. Mas eu queria que você mandasse um autoral. Pode ser? Depois a gente toca nesse assunto de cover. Pode ser? Pode ser. Eu vou tocar, então, a Será Que Você Vem, que é, acho que foi a segunda música depois do EP, assim. Então, é uma música que eu me identifico muito ainda e que eu acho que é um som que faz sentido pro agora também, então. Tá, Joia? Será que você vem? Eu ouvi os teus amigos te procurando, senti que você tava mudando o que aconteceu. Você não se perdeu, é que o amor não era pra ser assim. Amor, acredita em mim, eu só quero te ver feliz. Mas não era pra ser assim. Será que você vem? Da vida ou ela ficar aqui sem ninguém? Será que você vem? Só larga um dela e vem. Será? Será que você vem? Da vida ou ela ficar aqui sem ninguém? Será que você vem? Só larga um dela e vem. Será? Será que você vem? Será? Ó, linda, 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 linda. Obrigada. Você tem um videoclipe dela, né? Disponido no seu canal, né? Sim, foi a primeira música que eu lancei depois que eu mudei pra São Paulo. Então, eu quis mostrar justamente essa mudança, sabe? Pra São Paulo. Então, eu gravei lá. Gravei, tem uma pegada, assim, de mudança mesmo, sabe? De caixas e como se eu tivesse um ambiente. Então, ficou bem legal, assim. Num edifício super tradicional lá de São Paulo. E foi super legal. Fantástico, o videoclipe eu vi, há pouco tempo, vi hoje de novo. Ah, sim. E convidando todo mundo pra ver aí, né? Conferir. Você faz um trabalho muito legal, né? Nessa questão audiovisual, né? Você tem essa estratégia, né? A gente vai falar um pouquinho depois do EP agora. Mas você tem essa estratégia, né? De divulgar as músicas através de um clipe, né? Sim, é. Eu sempre tento traduzir um pouco em vídeo também, sabe? E eu acho que, não sei, torna um pouco mais palpável. Faz mais sentido, assim. Então, é o que eu tenho feito, assim. Sempre lanço com o videoclipe. É muito bom. Eu acho que, igual você falou no bate-papo, é uma tendência mesmo, né? Essa questão audiovisual. E o clipe, quando é bem feito, né? Como os seus videoclipes, prende mesmo, né? Então, tem todo o lance ali. A música, a visão. Então, acho que realmente completa aí. É uma cereja do bolo aí o videoclipe. Acho que, além da linda música, o videoclipe ajuda bastante. Obrigada. Eu acho que é mais uma forma de a gente traduzir, assim. Eu acho que o principal, assim, é passar a mensagem que a gente quer passar. E o videoclipe, ele dá essa ajudada, assim. Não necessariamente precisa ser tão literal, né? Mas sempre tem um portrado dele. Verdade. Bom, no videoclipe, você não deixa de ser uma atriz também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Você veio de artista, né? Antes de ser cantora, você veio do balé, né? E essa presença no palco te ajudou nessa interpretação? Com certeza, né? É, eu acho que, assim, uma coisa que eu sempre amei, desde novo, foi palco, sabe? Tá no palco. Aquela coisa. No balé tinha muito, assim, a gente tinha dia de festival. Então, a gente ficava o dia inteiro no teatro, no camarim, se preparando. A gente chama de coxia, que são exatamente onde a gente fica preparado pra entrar no palco. Então, assim, esse clima eu sempre gostei muito e eu sempre gostei muito de palco, assim. Então, eu acho que contribuiu muito pra minha presença, pro que eu faço hoje com a música, assim, sabe? Apesar de que atriz atuar muito bem, assim, não sei se é a minha praia total, não. Eu tento, sabe? Eu tento. Tenho conseguido muito bem, que os seus videoclipes estão muito bem apresentados. Estão muito bons. Ai, que bom. Mas eu acho que, assim, como é muito o que eu vivi, sabe? Então, não é como se eu estivesse fazendo um personagem totalmente fora, assim. Então, é um pouco mais fácil. Mas não sei como seria se eu fosse interpretar uma coisa totalmente assim, que eu não vivi, e entrar em um personagem totalmente diferente. Isso eu não vivi ainda, mas também não falo que não vai acontecer. Eu tô aberta, assim, pra essas experiências. Sim. Mas, assim, o balé, apesar de ser categoria, de uma categoria de dança, mas não deixa de ser uma interpretação também, né? Sim. Eu acho que essa carreira de atriz, a dança te traz também, né? Uma interpretação ali. E tem muito, a questão do balé tem muita questão de, como se diz, eu não sei o termo certo, mas tem muito a dança representando uma história mesmo, né? Não é só simplesmente uma dança. Eu esqueci o termo técnico que usa o balé. O balé de repertório? O balé de repertório? Porque, normalmente, não tem os balés. É, eu nunca queria dizer, não é isso. É alguma coisa parecida. Mas representa uma história mesmo. Eu não lembro o termo. Mas muitas cenas do balé se representam com uma história. É como se fosse um teatro mesmo, né? Sim. É. Quando a gente chama balé de repertório, são balés que são muito antigos, né? Que são representados há muito tempo. Então, é como se fosse um teatro mesmo. Então, aí, a gente tem, por exemplo, Gisele, que é uma peça muito famosa. Enfim, muitos outros repertórios, assim, que são muito famosos. Don Quixote, por exemplo, né? Don Quixote é mais famoso. Então, tem o balé Don Quixote, que mostra tudo. Então, a gente tem que entrar no personagem. E uma coisa que a gente fazia muito na época do balé era laboratórios. Então, por exemplo, a gente ia começar uma peça nova, daí a gente ficava estudando como que era aquilo, estudando os sons, estudando como que os personagens deles têm que interagir, né? Então, é isso. É, tudo a ver como... É uma atriz. Não tem diferença, né? Repertórios, cena... Essa noção não tem... É como se a fala, mais ou menos, ali, né? É, a fala não sei como que eu seria ainda. Mas é isso. Bom, é... Bom, para quem vai acompanhar, vamos deixar o pessoal um pouco curioso para ver o bate-papo lá, mas é... Você... A gente falou do EP, né? Que você lançou em 2016, e foi justamente no seu começo musical, né? Você, você... Diferentemente dos artistas que a gente conhece, a gente pode dizer que você começou, assim, mais tarde, né? Na música. Porque a maioria das histórias de artistas, a pessoa começa a tocar um violão lá com, sei lá, há 10 anos, 8 anos e tal, e você teve essa carreira de balé, teve aquele clique da sua família, que eu vou deixar o povo curioso para assistir o bate-papo, né? Isso. E você começou aí com violão aos 17, não é isso? Isso, é. Eu era bem velha já, assim. 17 anos foi quando, na verdade, o meu padrinho, ele sempre foi... gostou de música. E acaba que eu só fui começar, de fato, a cantar com ele, entender que eu tinha... Poderia fazer isso, né? Com os 17 anos. E aí eu comecei a cantar com ele, e aí no... E todo mundo falou, tá, ela canta, né? E aí, nesse mesmo ano, o meu padrinho e a minha mãe me deram um violão, que foi esse o violão. Exatamente. Ó, tá aí! E fica com BH. Ah, então, quando eu venho pra cá, eu usei. E aí, eu ganhei esse violão, e com esse violão eu fiz todas as músicas do agora, basicamente, que são minhas, né? Todas. Não sei muito bem como explicar isso, assim, mas acho que foi a primeira coisa que me impulsionou, assim, foi compor. É o que eu mais curto, assim. E eu comecei com isso, a partir disso eu comecei a fazer aula de canto, né? Me envolver mais, assim, com a música. E foi acontecendo tudo, tipo. É outra característica, assim, diferente, né? Sua é essa, né? Porque geralmente... Você começou junto, né? Música e composição. Geralmente as pessoas ficam mais travadas na hora de compor, né? Vai na questão do instrumentista, e a composição fica um pouco travada, e você já desandou, e as duas paralelamente, né? Caminhou junto aí. Eu acho que eu sempre gostei de escrever, sabe? Eu sempre gostei muito de poesia, essas coisas assim. Então, meio que... Eu acho que eu só traduzi pra música. Porque também eu não sabia muito de música. E eu não falo o que eu sei hoje também. Eu acho que é tudo num feeling, assim. Num sentimento mesmo que eu vou... Não sou um instrumentista, nem nada. Eu toco mesmo pra me acompanhar e pra compor, assim. Eu acho que as minhas músicas, elas são muito simples mesmo. Elas não têm muita coisa. Eu acho que elas passam mais a verdade mesmo, assim. Então, eu acho que eu preciso, inclusive, aprimorar isso, assim. O lado instrumental, assim, sabe? Você falou que gostava... Você gostou de escrever antes aí da música? Você já escrevia umas poesias, já e tal? Já. Já. Eu sempre gostei de poesia, assim. Sempre. E eu escrevi umas coisas, já. Tinha um caderninho, já escrevi algumas coisas. Hoje eu escrevo ainda poesia. Muito, assim. No meu bloco de notas tem muito. E você não me contou no bate-papo, não. E essa informação você escondeu de mim. É. Não sei. Mas eu gostava de escrever poesia, assim. Mas pra mim... Sabe aquilo que você nem sabia que era poesia direito? Mas era, né? E aí... Não sei. Hoje eu também gosto muito de fazer isso. Às vezes, quando eu tô com alguma ideia e não vira música, normalmente vira alguma poesia, algum trecho, alguma coisa assim. E até no meu Instagram, eu tenho um... Como que chama? Um destaque de stories que são frases que eu escrevi, textos que eu escrevi ao longo, assim, do tempo. Então eu deixo salvo lá também. Muito bom. Bom, eu posso pedir uma? Ai, meu Deus. Pode? Nossa, pode ser? Nossa. Pode, pode ser. Deixa eu... Então vamos. Estou aqui distante de tudo que nós vivemos Mas não paro de pensar Sabe as nossas fotos, nem pense em lembrar É que eu não consigo me conformar Entre tantas coisas que haviam fugido Você é especial Mesmo distante de tudo que nós vivemos Mesmo distante fiz de você o meu abrigo Então pude ver o nosso amor Você não quis escutar E agora vem dizer O que você deixou O que você deixou O tempo quis levar É o que nos resta para voar Mesmo confus Mesmo confus Te deixei Cheio de mim E parece que deu É o que nos resta para voar É o que nos resta para voar Fiz de cada instante O que você deixou É o que nos resta para voar É o que nos resta para voar Só nos resta Terminar Muito bom Essa foi uma das primeiras, eu acho Uma das primeiras De tudo, né? Eu gosto muito dessa música Inclusive, do até agora Ela é a que eu continuo tocando Normalmente, sabe? Porque eu tenho uma coisa Que dizem que Esse trem é de geminiano, né? E aí Gosto muito de mudança, assim, sabe? E aí, depois que eu lancei meu EP Eu passei um tempo cantando muito ele E depois eu falei, tá Vamos, preciso mudar Aí eu meio que parei de tocar muito ele Comecei a tocar as músicas novas Mas uma música que eu sempre toco, que eu gosto de tocar É a nossa Eu acho que ela é o elo Na minha opinião, ela é um pouco do elo Com a moço É um pouco do elo com a Será que você vem? Então, ela faz sentido, assim, tá? Bom Eu acho que quando a gente falou do moço Realmente você falou dessa continuidade, né? Mais ou menos a continuidade É Sim, sim É isso Bom, a gente Você falou aí no EP agora Que a gente fala um pouquinho sobre ele, né? Esse é o primeiro trabalho Lançado lá em 2016 Isso Então, são seis músicas, né, Luísa? Quatro autorais, não é isso? Isso Quatro músicas autorais E duas músicas de outras compositoras parceiras aí Que contribuíram super pro meu caminho, assim Que é a Marina Araújo Que ela é daqui de BH E a Mariana Eis E a Lia Soares Que são do Rio de Janeiro E aí foi isso, assim Bom, tem as duas músicas de outras compositoras Mas o detalhe é que elas foram feitas exclusivamente pro seu EP, não foi isso? Foi, foi Na verdade E principalmente a da Marina, assim Eu contei pra ela Um pouco sobre a história, né? Do EP Que eu tava querendo passar com isso E aí Ela foi e escreveu, assim E me deu a música Então foi super legal, assim Porque normalmente a gente Como que funciona, né? Isso Existem como se fosse um banco de músicas E a gente vai recebendo Vai entendendo o que tem a ver com a gente E escolhe algumas músicas, assim Que a gente quer gravar Pra quem não compõe, né? E aí Nesse caso foi diferente Porque eu falei com a Marina Falei sobre o que que era Que era sobre isso de De juventude mesmo, né? Da gente, assim Passar por vários sentimentos Acho que a adolescência, assim Nós que somos jovens A gente vive numa montanha russa, né? E aí o EP fala um pouco disso, assim Então aí eu falei isso pra ela E ela fez a música Então ficou super legal Bom Bom, as atorais são o quê? Agora Nós, né? A tesouro E ponto final Ponto final Isso Muito bom Agora que deu o título aí Ao EP É Algum motivo especial Ou não? Você achou que... Então Agora Ela foi meio que Eu acho que foi literalmente A primeira que eu fiz Literalmente Eu te falar De falar a verdade Não lembro nem como são os acordes Aqui no violão Não lembro Eu ia te pedir pra tocar ela Então Esqueço, né? É Vamos fazer assim A gente convida as pessoas Pra irem no YouTube Pra assistir lá no Pra assistir lá no canal do YouTube Não, não Eu preciso fazer Bom que você me pegou Porque eu preciso Deixar todos os acordes E as cifras das minhas músicas Pra eu conseguir tocar Mas assim Ela foi a primeira Que eu escrevi E ela falava muito Do momento Que eu tava vivendo Assim E eu acho que a palavra Agora em si Ela é muito poderosa Sabe, André? E eu acho que Eu descobri isso Um pouco depois também Mas eu já tinha Esse sentimento E aí Eu decidi colocar o nome Do EP De agora E depois Foi sentido Eu até tatuei Aqui no meu braço O nome Eu aparei no clipe Seu lá Eu reparei Seu tamanho Eu já tinha Eu não tinha, né? Tatuado Quando a gente fez Aí não Reparei Reparei no clipe Era no clipe Reparei Eu não lembro Eu sou muito esquecida Eu sou Dória Amigas me chamam de Dória Porque eu esqueço Mas eu fiz depois Assim Eu tatuei depois Não foi juntinho, não E faz muito sentido Assim pra mim Sabe? É porque Quando a gente Quando a gente gravou O bate-papo Já tinha Praticamente uns dois anos Que você tinha lançado o EP Provavelmente a tatuagem Veio antes mesmo Do bate-papo Eu não tinha reparado É porque eu fiz Eu fiz depois mesmo Foi bem depois Não foi muito junto Com o EP, não Então Eu acredito que Foi ali Por volta de 2017 Então Acho que sim Já tinha 18 anos Muito bom Então eu não vou pedir Você pra tocar agora A gente vai convidar o pessoal Pra lá No canal do YouTube Isso E assistir a gravação Original do Agora É, pode ser Pode ser Bom Mas o que a gente pode levar Do Agora Vamos tocar uma mais atual Eu vi que você Vou falar da Lais Você detonando lá no inglês E essa ideia Como surgiu essa ideia De fazer essa Só tem um trechinho da música Que é em português Você faz um lance ali É a música toda em inglês Fala pra gente Esse processo criativo aí Da Lais Então Eu não sei A Agora Que foi a primeira Que eu fiz Ela tinha uma parte Em inglês também E eu sempre tive Essa pegada De querer escrever Em inglês também Eu acho que Melodicamente É mais fácil Escrever em inglês Não sei Não sei porquê Só que na época Eu acho que Me pilharam muito Assim Você tem que escrever Em português Inglês não dá certo Um monte de coisa E aí eu deixei isso De escrever em inglês Pra lá E aí eu escrevi A Lais Depois de muito tempo Que saiu assim Eu Saio Em dois segundos A Lais Foi o momento Que eu tava vivendo Foi bizarro E eu falei Gente Não tem como Eu traduzir essa música Essa aqui Não vai ter jeito Não tem como Eu passo ela pra português E aí Eu falei Tá Então eu vou Eu vou gravar Ela em inglês mesmo Vai ser isso Vou confiar no meu feeling Ela é assim E foi assim E eu gosto muito dela Porque ela Passa Uma intensidade Do momento Sabe Então eu gosto disso Ela tem um batidão Meio assim Meio rock Ficou muito bom Foi muito legal É Isso Isso Eu gosto bastante Foi a última que eu lancei E agora eu tô nesse processo Assim de entender um pouco O que que eu quero fazer Sabe Pra próxima Essas que eu compus Né Enfim Bom A gente consegue levar A live aí pro pessoal? Aham Conseguimos Então vamos Vamos de live We build a beautiful story And now you don't give a shit about us Cause we build a beautiful story But it's only on my mind It was only on my mind So many lies Mentiras So many lies Hipocrisia So many lies You told me just lies I'm glad that you walked away I'm glad I don't wanna see your face I'm glad You don't deserve me I'm glad that you walked away I'm glad I don't wanna see your face Everybody says You deserve the love that you gave So many lies Mentiras So many lies Hipocrisia So many lies So many lies Menino Disfarçado de adulto Coração ficou muro E o respeito se foi em um segundo So many lies Mentiras So many lies Hipocrisia So many lies You told me just lies So many lies Mentiras So many lies Hipocrisia So many lies You told me just lies So many lies Muito bom A nova parte dela ficou massa demais E a Lise também Muito bom Muito bom E você acredita que ainda na época Quando eu ia gravar isso aqui Eu tentei passar ela pra português Tentei deixar Porque eu não consegui Nada ficava bom Eu falei Vou deixar assim mesmo Eu sei que eu sei que também É importante ter músicas A gente tá no Brasil Então a gente tem que tentar Tornar a música acessível Pra mais pessoas possível Então eu acho muito importante Então eu acho muito importante Compor em português também Mas essa Não teve jeito Ela veio assim pro mundo Eu falei É isso Eu tô vendo aqui Que o Sérgio Reis e a Ângela Eles estão na live E o Sérgio Ele foi uma pessoa Que super me apoiou No início E ele falou isso Muito comigo na época Tipo eu era um neném mesmo Assim Nem tinha feito nada E ele falou Tipo escreva em português Pra as pessoas te ouvirem Pra as pessoas Né Eu acho que é importante isso Não Com certeza Porque ele falou Acesso né Porque além da melodia A letra né Pega muito Então interfere ali O que vai interferir é a letra Mas tem muita gente que A melodia Pega mais que a letra A letra tá estudando Tem influência Mas tem muitas músicas internacionais Que ninguém nem sabe O que que tá cantando E canta junto né E a live Acho que pegou isso Acho que seguiu Seguiu a instituição Ela ficou linda mesmo Em inglês Mas só a batida Já contagia Já Essa pessoa não entender a letra Vai levar a música Entendeu Ficou muito bom É Eu acho que é isso Era isso O objetivo Sabe Muito bom É Bom A gente falou um pouquinho Lá no bate-papo também Na experiência Você teve Muito massa Que foi no The Voice Né Sim É E eu acho que também Pode ser que Essa experiência também É Acho que Carregou pra você Essa questão de De atriz Né Essa questão que a gente falou Um pouco do que você trouxe Do balé Essa experiência no The Voice Saber que tem umas pessoas Que a Ivete O Lulu As pessoas estão De costas ali Te ouvindo É uma coisa bizarra E precisa de muito Muito controle emocional Assim Sabe Precisa estar muito Muito preparado Mas foi uma experiência Muito Muito forte Assim Porque viver Isso tudo Sabe E eu conheci Muita gente lá Muitos artistas Incríveis Todo mundo que estava lá Era muito Muito Maravilhoso Assim Cantava muito bem Então foi uma experiência Muito intensa Assim Os dias no Rio Foram muito intensos Diferente de tudo Acho De tudo que eu já vivi Tudo mesmo As palavras que eu queria usar Era essa questão De camarim Backstage Esse próprio convívio Que você falou Com outros artistas Profissionais Que te dão aula Aula ali De canta De uma coisa assim Então essa experiência Realmente é Para carregar Para a vida inteira E eu que tinha Sei lá Quatro anos Que eu comecei a cantar Que é muito pouco E gente que canta Trinta anos lá Assim Sabe E Essa troca é muito legal Muito legal A gente tinha Todos os lugares do Brasil E a gente ficava imerso lá Lá no Projac Então assim Era o dia inteiro convivendo E a gente nos corredores Tocando Tipo O mais legal é isso Que todo mundo tocando Cantando junto No hotel também Eu lembro que No hotel tinha um karaokê Do lado do hotel Então eu tive Todo mundo Que estava no programa Ia para o karaokê Assim Tipo Foi super legal Foi muito legal Muito bom E essa Troca de experiências Com o Diva Tuzinho Com certeza Você troca Essas experiências Hoje Com aquela galera Que você conheceu lá Ainda tem esse intercâmbio Sim Muito Muito mesmo Eu acho que A pessoa que eu estou Mais próxima Hoje É a Morgana Ela Assim Uma cantora incrível E a gente Troca muito A gente até fez Lives juntos Aqui na quarentena A gente vai lançar Um vídeo em breve Nosso Então isso é O mais legal E eu acho Também Quando a gente Viaja Para a cidade Um do outro Sempre tem Os encontros Então é super legal Eu lembro De um congresso Que eu participei O palestrante Falou assim A pessoa mais importante É a pessoa que está Do seu lado Quer dizer É esse contato É isso que você leva As pessoas mais importantes Às vezes você fala Sei lá Ali tem o Carlinhos Brau Mas a pessoa mais importante Está ali As pessoas estão dividindo Aquela cena com você Que vai caminhar com você Nessa carreira É isso Esse intercâmpio Eu acho que não tem problema Eu acho que o programa Ele traz muita experiência Assim Mas passa também Acho que o que fica São os laços Que a gente forma E principalmente As pessoas Que a gente ganha No caminho Sabe Porque assim As pessoas que eu ganhei Na época do Devoyce Aqui nas redes sociais Foi gigante Foi muito Muito significativo Então essas pessoas Elas continuaram Me seguindo Continuaram acompanhando Meu trabalho E eu acho que Esse é o mais importante Assim de tudo Muito bom Bom A gente já falou aí A questão dos covers Você faz muito bem Eu falei que Além de compor muito bem Cantar muito bem Tocar muito bem Você interpreta E eu acho assim Sensacional Que tem vários tipos De covers Sabe Você navega muito fácil Assim Vários estilos De cover E faz muito bem Todos os estilos O que você se sente Mais alguma tarde Fazer? Tem algum assim Ou não? Tem Eu até separei Um monte aqui Que eu fiquei indecisa Mas vou fazer uma Que eu estou tocando Bastante ela E me pediram E eu estou viciada Não É em inglês Pode ser? Ah, manda A lava é sua Tá bom Tá bom Tchau Tchau não me nada to you they are me I don't wanna talk about how you broke my heart if I stay here just a little bit longer if I stay here won't you listen to my heart oh my heart I don't wanna talk about how you broke my heart if I stay here just a little baby if I stay here won't you listen to my heart oh my heart linda 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 eu amo essa música e tipo é isso que você falou mesmo eu vou do rock aí eu tava tocando ontem Alceu Valença acho que é a música de novo é, eu preparei aqui Nando Reis Adele Biancé Mara Jones Marisa Monte eu acho que sua mãe gosta que você tá cantando Marisa Monte acho que ela comentou ali Marisa Monte ela sempre pede pra eu cantar Marisa Monte e eu acho que eu não preparei ela vai me matar é que ela sempre pede a mesma André ela sempre fala assim canta canta ainda bem aquela ainda bem que agora encontrei você eu realmente não sei eu não sei tocá-la direito aí a minha mãe sempre pede, né? quando meu padrinho tá tocando comigo aí eu fico tranquila só cantar, né? é, tranquila eu falo pode pedir o que for aí o padrinho canta toca e eu só canto é, eu só canto e aí a gente fica brincando que eu nem sei se ele tá na live mas a gente fica brincando que é o papiro dele que ele tem um monte ele olha as músicas num papel ainda e ele tem uma pasta aí a gente fica zoando tipo, traça o papiro pra gente e aí a gente vai assim a noite toda é assim eu até fiz um live eu vi você fez uma live com ele ou foi um videozinho não foi? eu fiz uma live com ele e aí a gente fez uma hora e aí tava super legal e a gente continuou emendou em Rosagem foi muito legal é bom ter esse incentivo aí nesse família e tal é muito legal é muito bom mesmo bom, a gente tá a gente tá caminhando pro finalzinho ali eu fico controlando o tempo porque se acabar o tempo você encerrar eu não consigo salvar o vídeo, né? ah, é? então já vou é, não consegue salvar se encerrar caiu aqui eu não consigo salvar o vídeo mas eu vou agradecer mais uma vez, né? você, né? por ter aceitado esse convite eu que agradeço teve um prazer ter você no Balai obrigado e agradecer a todo mundo aí que tá acompanhando a nossa live e dizer de mais uma vez que vai ficar disponível aí no GTV e depois lá no canal do Balai né? vamos convidar mais uma vez pra todo mundo nas redes sociais aí da Luísa Instagram Facebook YouTube né? inscrever no canal e tal mandar um beijo pra sua mãe que sua mãe tá ali presente sempre, né? é, sempre presente e assim, quem for do meu Instagram sigam o Balai sigam o Instagram deles e quem for do Instagram deles também me sigam né? eu acho que o mais legal é isso é verdade essa troca é legal aparecer nos dois, né? né? foi genial esse Instagram é você ficou devendo um show aqui, né Luísa? quando você foi pra São Paulo nosso bate-papo você disse não, eu vou voltar rapidinho vou fazer um show aqui em BH mas você ficou devendo, hein? já tem quando acabar essa pandemia esse isolamento aí cumpre aí sua dívida faz um showzinho pra gente aqui em BH inclusive agora em 2020 e é verdade minha mãe tá aí pra comprovar a gente começou um projeto de show e já tava com o repertório pronto já tava assim começando a pensar nos ensaios e aí acabou que veio a pandemia, né? então não deu pra continuar mas a ideia é que a gente volte com um show e uma pegada um pouco mais acústica assim agora sabe? uma pegada um pouco mais próxima do que eu toco hoje e é isso eu tô muito animado eu quero muito voltar a tocar muito mesmo muito bom vamos aguardar ansiosos eu também tô pra ir em São Paulo e quando eu te for te dou um toque, hein? é tem um café tem dois amigos, né? é bom que eu gosto de dizer o que dá prazer no balé é justamente isso igual você falou lá do The Boys são as pessoas que a gente conhece no caminho, né? isso que dá prazer e que faz a gente movimentar o balé tem a Mila também a Mila é mineira tá morando em São Paulo também Mila Morim não sei se você conhece o trabalho dela não sei mas eu vou procurar sim, procura pesquisa Mila Morim e o Alan Peter são dois amigaços dois parceirão de música que se tornaram meus amigos também então tá feito o convite pra gente ir em São Paulo e quando a gente programar isso eu vou te dar um toque a gente faz alguma coisa em São Paulo sim, sim eu vou ficar muito feliz muito bom bom, vamos fechar com o Autoral? vamos deixa eu ver se eu vou tocar acho que eu vou tocar Amoço pode ser? pode tocar Amoço Amoço também tem um clipe é um dos primeiros clipes que você fez, não é Amoço? qual foi o primeiro? na verdade eu tive clipe das músicas do Agora mas elas não foram clipes externos assim, sabe? sim então Amoço acho que foi o primeiro clipe que eu fiz externo com uma história aí tinha um ator comigo e foi legal foi a minha primeira experiência então acho que foi o primeiro clipe e eu gosto muito desse clipe eu gosto muito mesmo dele é sensacional pode ser que foi o primeiro com produção mesmo foi o primeiro vídeo com produção é, com uma grande produção é, acho que sim foi é, legal então vamos de Moço moço, eu te vi tão distante tão distante por um instante mas Moço eu te quis bem perto de mim colada em ti e eu fico aqui sonhando acordar imaginando como seria estar ao lado de ti ao lado de ti é que eu fico aqui sonhando acordar imaginando como seria estar ao lado de ti moço, eu escutei aquela última canção aquela última canção aquela última canção que você fez é que eu fico aqui sonhando acordar acordada mas não como seria como seria acordada 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 como seria muito bom muito bom bom eu vou pedir pra você dar um beijo aí na sua mãe por mim né que ela tá aqui super autora ela tá ali no quarto ao lado pode deixar dá um beijão nela por mim e que a gente possa aí se encontrar no próximo show da Luísa aí em Belo Horizonte a gente possa se encontrar e eu posso conhecê-la pessoalmente Márcio, eu acabei de tocar Moço é, acabou de tocar chegou tarde o Márcio o Márcio inclusive foi o meu primeiro produtor né que o responsável e ele, o Filipe Fantoni responsável pelo EPA agora na época eu acho que eu falei deles né e falou, falou sim pela Moço pela Será que você vem e eles que foram muito importantes aí pra pra toda essa caminhada assim, tudo que eu construí até então não acredito que ele perdeu o Moço Perdeu o Moço pegou lá chegou agora falou, ah cheguei agora Luísa, dá pra gente terminar com mais uma pode ser? pode ser um cover? pode é, você que sabe a live é sua né eu gostaria do atoral mas se você quiser ficar mais à vontade no cover você pode mandar um cover a live é sua tá bom eu acho que eu vou mandar um cover então tá bom vou ficar à vontade bom, ó se der o tempo ali eu vou encerrar você não me repare né eu vou agradecer mais uma vez pra todo mundo porque se eu não encerrar eu perco o vídeo não consigo salvar tá bom? tá bom mais uma vez eu agradeço obrigado André obrigada mesmo obrigado fico feliz demais tá, eu que tô feliz e que acabe logo as pandemias e se encontra aí nos palcos nos shows né e se compartilha aí é isso total eu vou dar uma rolada aqui já vou avisar mas assim eu tô gostando muito dessa música também e vamos lá na bruma leve das paixões que vem de dentro tu vem chegando pra brindar o meu quintal o meu cavalo preto, cabelo preto e o sol parando nossas roupas no varal na bruma leve das paixões que vem de dentro tu vem chegando pra brindar o meu quintal e o meu cavalo preto, cabelo ao vento e o sol parando nossas roupas no varal cederno e o sol eu já escuro переção e o sol na bruma leve das paixões que vem de dentro Vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo feito de cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu és, tu és Eu já escuto os teus sinais Tu és, tu és Eu já escuto os teus sinais Que bom que deu tempo de tocar ela toda, tá vendo? É, tá vendo? Eu também dei uma cortada nela Deixa eu andar mais rápido aqui Luiz, luta no seu caminho Muito obrigado Que a gente possa se encontrar aí Nesses caminhos da música aí Em breve, tá bom? Sim, eu quero muito Me avisa quando for em São Paulo, de verdade Avisa sim Beijão, a gente se fala aí Um beijo Fico muito feliz com o Conquite Tchau, tchau, tchau gente Obrigada Tchau pessoal Tchau, tchau Depois eu vou ler tudo com carinho Beleza, vai ficar disponível aí no GTB e depois no canal do YouTube Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau